Coração Imaculado de Maria Coração Imaculado de Maria Eu confio em ti, mãe advogada nossa Por isso venho te pedir com fé Coração Imaculado de Maria Eu quero unir meu coração ao teu Coração Imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Coração Imaculado de Maria Eu quero unir meu coração ao teu Coração Imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Coração Imaculado de Maria